Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 2 a 9 de julho 2023, oração de Santa Madre Paulina para seu milagre, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, Por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, Por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, Atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja, amém. Oração Amém 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 Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo, tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus, sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer, sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.